Chegando em Paulinho Neves galera, aqui né, estão fazendo o portal aqui de Paulinho Os trechos aqui estão em obra né, pelo jeito ainda não concluíram as obras aqui Esse trecho aqui de Chegando né, Paulinho Neves aqui vindo de Barreirinhas E aí Nesse caso eu vou pegar o desvio né, eu vou seguir as placas Tem umas plaquinhas aqui que eles colocaram Quando a gente vem na audiência né, já estava assim sinalizado E aí vamos seguir a orientação aqui das placas pra gente Pegar a ponte né Agora aqui a preocupação é fio Tá vindo um caminhão ali A gente vai ver se vai dar pra passar dois né Ele tá dando a ré ali né Foi gente boa ele Viu que o negócio ia ficar muito legal pra nós dois E aí ele resolveu fazer uma cooperação Que ele é truque né, mais fácil de De fazer a A manobra né E aí eu tava vendo com ele aí Bom aí ô O Sandero entrou errado mas voltou, também ajudou né E aí vamos embora meu povo Vamos pegar por dentro né Tem muito o que fazer não, é por aqui mesmo o caminho Se ligar aqui nessa afiação Ver como é que tá Se dá pra passar, se não dá Baixar o vidro aqui Passou Passou Bora Paulino Neves, meu Maranhão galera Eita furacão chegando, a Defensoria Pública do Estado do Maranhão Trazendo cidadania ao povo maranhense Pelo jeito minha Claro não funciona aqui não Minha internet tá Claro Deixa eu ver se já funcionou Já funcionou Já funcionou Deixa eu ligar aqui pro nosso contato Deixa eu ligar aqui Deixa eu ligar aqui pra cá Vamos nós, galera Vamos pegando rua aqui Vamos seguindo as plaquinhas Vai dar tudo certo, no final vai dar tudo certo Nossa curva aqui É pra esquerda, né? Vamos ver como é que vai se desenrolar Esta curva Vai dar pra fazer De buenas Pior o que? Pior o que? Pior aqui na frente, né? Tá calma nessa hora, né? Devagarzinho, devagarote Pra não derramar água do carote Nem queimar a junta do cabeçote Passamos o porte Rapaz, tirar a moto ali Vai dar certo A virazinha ali Doce, doce como mel Como diz o ditado Passou bonitinho, bonitinho Valeu, irmão E a na manha, galera Na manha, na manhosa Vai dando tudo certo Não adianta a pressa Beleza, joia, beleza Já estou aqui dentro do desvio já Já estou pra sair Vamos nós, galera Vamos nós, vamos nós Nosso contato já respondeu, né? Estamos aqui dentro do desvio Como vocês vão conhecendo aí Por dentro aqui de Paulino Neves Positiva Agora, meu patrão Aqui é o Vou pegar aqui a curva pra direita Pra gente pegar paralela ao rio Vamos curva pra direita, meu jovem Curva pra direita A curva pra direita Positiva Positiva Devagarzinho Devagarzinho De olho no material Passou ali Já está tudo certo Beleza, joia Beleza, joia Positivo Já estou chegando na ponte aqui já Valeu Vamos embora pelo desvio Vamos chegando na ponte já, galera Paulino Neves, pessoal Pegamos o desvio aqui, né? Pegamos o desvio O desvio bem do lado do rio, cara Muito bonito aqui, ó A gente pegou algumas ruas por dentro, né? Pra poder desviar Que estão fazendo a obra ali na principal da ponte Mas a carreta passou de boa Agora vamos subir a ponte Vamos embora, galerinha Vamos nós Vamos fazendo os stories aqui, né? Vamos embora Agora a nossa curva é pra esquerda A curvinha fechadinha, né? Mais uma Pra pegar a ponte agora A ponte aí, ó Devagarzinho, devagarzinho Tudo vai bem Tá aí a ponte, ó Vou pegar a esquerda agora aqui Vamos a passar logo, né? Porque eu sou um cavalheiro O rapaz passar também de moto Agora é hora de nós fazer Vamos mostrar a nossa curva Aqui vai ser em dois lances Aqui, parou Jogou uma ré Atrás um pouquinho Pronto Parou Pra frente Agora sim Agora nós estamos dentro da curva Pronto, meu povo Estamos dentro da curva Olha o rio Maravilha, né? Muito bonito aqui, ó Pronto, galera Com paciência, tudo vai bem Olha o rio Paulino Neves O meu amarelo Tamo junto Tamo aqui, né? Mais uma vez Muito obrigado, meu pai Muito obrigado Por essa viagem Graças a Deus Tudo vindo bem Tamo Jesus Valeu, galera Paulino Neves Um abraço Tudo de bom Tudo de bom Tudo de bom Vamos embora Agora, agora a nossa curva É pra esquerda A curva fechadinha Mais uma Vamos pegar a ponte Agora A ponte aí, ó Devagarzinho, devagarzinho Tudo vai Pegar a ponte Vou pegar a esquerda Agora Posso passar lá Não, não, não Tchau, tchau. Pronto, meu povo. Tamo daqui no Paulino Neves. Com a benção e a graça do nosso papai, Jesus Cristo, nosso Senhor. Chegamos bem. E agora esse ônibus aí tá estacionado meio esquisito aí, galera. Sabe de que é esse aí? É, vamos tirar um fino dele aqui. E aqui, a guiar locação. Vamos tirar um fino aqui do meu amigo o da guiar. Eu não vou subir calçada não, nem vou riscar pneu. Positivo. Vamos tirar fino do caba. Vem aqui. Tirando fino. Pronto, passando. Vagazinho, tudo vai bem. Agora é árvores. Deixa eu desviar aqui agora da árvore. Por conta do meu ar-condicionado, né? Pegar um pouquinho, mas só pra beliscar. Não tem galho. Não tem galho grosso. Estamos em Paulino Neves, Maranhão, meu povo. Acho que tá a ponte do Rio Grande ali, né? Ponte de Madeira. A minha esquerda. E aí vamos em direção ali à prefeitura. Sentindo prefeitura agora. Então vai ser o local da nossa ação ali. Quase em frente, né, prefeitura. Ali, mais ali na frente é onde dobra pra ir pra Tutoia. Mais um acesso ao eleitoral, ó. O colégio aqui tá movimentado. Aqui é a direita que vai pra Tutoia, meu povo. Vamos pegar direto ali pra prefeitura. Vamos pegar o lado do Porsche aqui, que é o lado mais alto. Afiação. Passou de boa. Estamos chegando no local da nossa ação. Dois dias aqui em Paulino Neves, né? Dia 3 e 4. E vamos nós, vamos nós, vamos nós. Passou, passou os fios todos. Tô de olho na fiarada. Tô sentindo aquela brisa do Rio, ó. Do Rio Grande. Cidadão. Motorista. E aí, tá furacão na área, meu povo. Se derrubar, é pênalti. É Rio Grande não, rapaz. Rio Novo aqui. Rio Novo. Rio Novo. Tá aqui o Rio Novo. Pessoal, aqui é o local da nossa ação. Bem debaixo dessa árvore ali, ó. Pôs tirinho. Agora, Luiz Eduardo vai fazer uma curva à direita. Vai depois dar uma ré. Curva à direita agora aqui. Vazinho aqui em vários lances, ó. Uh! Primeiro lance. É. Traz. Agora, pra frente. Traz. Mais de um pouco. Mais de um pouco. Agora, vem aqui. Eu vou parar. Vamos ver a distância que tá o porte. Tá longe ainda? Tá longe do porte. Tá longe do porte. Ah? Beleza. A barra não é ajudada. Tá longe do porte ainda, tá? Beleza. Chegou? Oi? Espera aí. Espera aí. É o fio, né? Passou não? Pegou lá, né? Tá, deixa eu levantar. Pegou no fio ali, galera. Agora é paciência, meu povo. Muito boa noite, meus amigos da rodagem. Seguindo o vídeo de Paulino Neves, né? Terminamos a nossa ação aqui. Hoje, terça-feira, né? Hoje é dia 4 de outubro de 2022. Graças a Deus, tudo certo. Tudo certinho na nossa ação. A gente tá saindo agora. Sentindo Belágua, Maranhão, né? Belágua do meu Maranhão. Beleza, joia? Vocês vão de carona comigo, né? Vocês curtiram aí algumas imagens do município de Paulino Neves, da minha chegada, né? E agora eu vou saindo. Sentindo Belágua, via Tutóia. Beleza, meu povo? Quem ainda não deu like no vídeo, né? Peço a vocês que dêem o like no vídeo. Vídeozinho noturno. Meu amigo Marcos Coimbra tá aqui na frente aqui. Me auxiliando. Eu vou dar uma adiantada, galera. Eu vou até, acho que em Canabrava ou... Vou mais pra frente, né? Até São Bernardo. Vamos ver até onde dá pra ir, né? Trabalhamos muito hoje. E aí, desde já, agradecer, né? A população de Paulino Neves, agradecer o pessoal que deu apoio pra gente, da prefeitura, né? Nosso amigo João Macedo e companhia. E... Deus quiser, vamos estar de volta aí, né? A gente vai estar de volta aí a passeio e tudo. Essa região é muito bonita, galera. Não deu tempo pra gente passear, né? Estamos a trabalho. Mas logo, logo voltaremos. Beleza? E aí vocês vão conhecendo algumas ruas aqui, né? Que eu não mostrei no começo do vídeo. Esse trecho aqui, acho que eu cheguei a gravar, né? Vocês viram aí. Mas vou mostrando pra vocês aí outras imagens. Paulino Neves, Maranhão. Vou sair via Tutoia. Um abraço pra toda a galera que acompanha a gente, né? Ali em Tutoia, aquela região de Tutoia, Barro Duro. Gravei já um vídeo do município de Tutoia, né? Não foi o município todo, mas... Muita coisa deu pra gravar. E povoado Barro Duro também, tá no Canal da Rodagem. Canabrava, né? Tá no Canal da Rodagem. Da época que eu trabalhava na Secretaria de Saúde, eu tive a oportunidade de... De gravar esses municípios, né? Esses povoados, esses povoados e municípios. Beleza? Jóia! Agora a gente vai dobrar aqui, né? Vamos fazer uma curva à esquerda. No sentido Tutoia. Vamos ver como é que tá aqui a situação, porque tem uma caminhonete bem aqui, galera. E aí, onde tem caminhonete estacionada assim, não é legal, né? Tem uma caminhonete e uma moto. Deixa eu falar com o Marcos bem aqui. Já volto com vocês. Vamos simbora, né? Paria ali pra Marcos olhar aqui, que tem uma caminhonete bem aqui, pra mim não dá canto de carroceria nela. Tá. 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 Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. A hora. Valeu. Vamos embora. Deu certo nessa manobra, né? Com cuidado, tudo vai bem aí, galera. Vamos fazer um abastecimento ali no Pochel. Aqui em Paulinho não aceita ticket log ali no Pochel. Pochel, Santa Fé. Que é o post que aceita o ticket log. Aí eu vou encostar ali pra gente fazer o abastecimento e seguir viagem, beleza? E aí vocês vão conhecendo, né? Eu vou matando a saudade de mais uma avenida de Paulinho Neves. Paulinho Neves sentido do Tóia, né? Paulinho Neves sentido do Tóia. Um abraço pro meu amigo Enés Oliveira, de São Luís Gonzaga, do Rio Maranhão. Um abraço pro meu amigo Giovando Barbosa, de Riachuelo, Rio Grande do Norte. Tá sempre acompanhando a gente, né? Um abraço, galera. Muito obrigado por acompanhar a gente aí. O alô aí para o nosso amigo aí que mais comenta aqui nos vídeos do CDR. Nosso amigo Sérgio Roberta, né? Sérgio Roberta sempre comentando aí e tal. Deixando seu posicionamento, sua opinião. E é isso aí, o canal da rodagem é livre aqui pra galera comentar à vontade. Vamos embora. Um abraço pra nossa amiga Wanda Costa, né? Que tá sempre acompanhando a gente também aqui no Instagram. Vamos embora, galera. Tamo chegando já já ali no posto, né? Aí eu vou dar uma pausa. Depois eu continuo com vocês. Vou passar em frente o... O hospital de Paulinho Neves. Paulinho Neves é uma região que tá crescendo muito, né? Igualmente a Barreirinhas, né? Paulinho Neves também já... Já é uma cidade turística daqui da região, dos lençóis, né? Já tem um tempo, né? Que Paulinho Neves tá na Rota das Emoções. Tá na Rota do Turismo. Tem muitas pousadas aqui, né? Inclusive tem um chalés, né? Com piscinas muito bonitas. Piscinas naturais e tal. Aqui no povoado... A gente vai passar por lá, né? Deixa eu ver se eu consigo lembrar o nome do povoado, gente. Mais à frente. Fugiu o nome agora. Você começa a encontrar, né? Esses locais muito bons. Essas pousadas bem aconchegantes pra você... Tá curtindo essa região todinha aqui. Ao redor do Rio Novo, né? Cheio de banho, né? Que a gente chama. Muito lugar legal. Fica a dica aí pra vocês. Paulinho Neves até tutoia. Muito bom. Vou encostar aqui no posto, né? Fazer o nosso abastecimento. Depois eu volto com vocês. Vamos embora, meu povo. Vamos embora. Vamos embora. Abastecemos. Nosso grupo gerador, né? Abastecemos o nosso grupo gerador. Vamos embora. Partiu. Bela água, Maranhão. Vamos embora, né? Até onde Deus permitir, né? Agora não tem mais pressa. Essa viagem é agora noturna. É só pra... Pra adiantar a viagem, né? Amanhã eu tenho amanhã... E o começo da tarde pra chegar até Belágua. Então eu tenho tempo, né? Tô indo só pra adiantar a viagem. Vou devagarzinho, sem pressa e tal. Vocês vão acompanhando aqui o meu trajeto, né, pessoal? Galera, eu quero agradecer a cada um de vocês que... Que comprou a camisa do Canal da Rodagem, né? Pra ajudar a divulgar o canal. Galera que tá comprando aí, gosta realmente do Canal da Rodagem. Assiste os nossos vídeos, né? Nos acompanha. E tá adquirindo os nossos produtos, né? De coração. Eu sei que vocês estão fazendo isso de coração. Queria agradecer muito mesmo. Beleza? O segundo lote tá aí, né? Já tá à venda, né? Tem o número do nosso WhatsApp, né? A gente tá sempre deixando o número do WhatsApp na descrição. Vai tá na descrição desse vídeo também. Né? E aí vocês podem tá conversando com a gente pra... Verificar as condições que vocês estarem comprando, beleza? Camisa tá no preço bem acessível. Aqui é o Hospital de Paulino Neves, galera. Hospital de 20 Leites. Eu vi muito aqui em Paulino Neves, né? Hospital José Ferreira dos Reis, né? Na época que eu trabalhava na saúde, a gente sempre trazia material pra cá, né? Um abraço pra galera do MC aí. Paulino Neves. Estamos saindo de Paulino, sentindo a tutoia. Queria agradecer a cada um de vocês que acompanha as nossas andanças, né? Que Deus abençoe a cada um de vocês e a família de vocês. É o que eu sempre peço, né? Peço proteção, saúde, paz e proteção para todos nós, meus irmãos. Que é o que interessa, né? Muita saúde, muita paz. Que Deus abençoe a cada um de nós. Beleza? E vamos cortando, vamos cortando o tapetão aqui hoje à noite. Já gravei esse trecho. Já tá no canal da rodagem. Gravei na época da saúde. Eu passei aqui de dia, né? Dá uma pesquisadinha que vocês vão encontrar aí. De Paulino Neves a tutoia. Beleza, galera? Um forte abraço a todos. Até o próximo vídeo. Deixa o like no vídeo. Um abraço. Tudo e bom! Tchau!